A presença dispõe de cinco minutos na tribuna. Senhor presidente, eminente marechal Alberto Fraga, cumprimentar deputadas e deputados, cumprimentar o povo brasileiro, em primeiro lugar para agradecer a Deus e depois aos pernambucanos que no último domingo, dia 7, elegeram, reelegeram o nosso governador Paulo Câmara, com a sua vice, nossa colega, deputada daqui, também me deram, graças a Deus, esse novo mandato. Deus quiser, a partir de fevereiro, vamos para o décimo mandato, nove mandatos nesta casa, para continuar fazendo o que a gente sempre fez, porque o parlamentar, ele tem o papel de parlamentar, de fazer as leis, mas ao mesmo tempo também de ver como faz essas leis, que elas possam ser de acordo com as necessidades e o desejo da população, da sociedade, e é o que a gente tem feito aqui durante esses 36 anos, de mandato, e queremos que Deus nos dê a oportunidade de continuar votando de acordo com as necessidades e o desejo dessa sociedade. Fizemos essa nova campanha com apoio de muitos amigos e muitas amigas. Gostaríamos dessa oportunidade de agradecer aos senhores prefeitos, da minha querida Sertânia, o Ângelo, de Itapetim, o Adelmo, de Solidão, o Dejalma, nossa querida prefeita de Breginho, a Tânia, e de uma cidade que me chama de Gonzaga de Bonito. Lá nós tivemos o apoio também do nosso querido prefeito e do ex-prefeito, doutor Rui. Esses cinco prefeitos, com seus vereadores e vereadoras, com muitos amigos e amigas, nos deram esses mais de 80 mil votos. Eu estive no dia 3, no dia 4, no começo de encerramento de Bonito, onde o Gustavo, com seu vice-som, com seus vereadores e vereadoras, me diziam assim, fique tranquilo dessa sua reeleição. E a reeleição chegou me trazendo no 17º lugar dos 25 deputados de Pernambuco. Isso vai nos ajudar, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a tocar projetos importantes dos 156 projetos de leis apresentados nesta Casa do Povo Brasileiro. A gente tem alguns de tamanha importância, não apenas para Pernambuco, mas para a região do Nordeste. Como concluir o projeto de lei de nossa autoria, que se transformou na Lei 9.060, de 94, que é a transnordestina. Isso aí a gente já tem mais de 5 bilhões de reais empregados, e a cidade de Salgueiro recebeu a maior fábrica de dormentos do mundo. A gente tem que concluir. O próprio Salgueiro que vai receber o polo da Zona Franca do semiárido brasileiro. Como relatou isso, autor do substitutivo, colocamos o município de Salgueiro para sediar a parte do Estado de Pernambuco. Mas o projeto mais importante que a gente carece desta Casa é a interligação do rio Tocantins com o rio São Francisco. Está ainda paralisada essa obra, mas ela é de importância tamanha, porque o rio São Francisco está muito seco, muito baixo. E precisamos ver urgentemente aqui, por exemplo, derrubada de vetos, como o veto que temos que derrubar aqui, possivelmente ainda esta semana, de agentes comunitários de saúde e muitos outros projetos. Então, presidente, senhoras e senhores deputados, para agradecer e pedir a Deus que me dê força, coragem, determinação para mais um mandato, e se Deus quiser, um mandato que a gente possa produzir muito e tirar essa sujeira que tem aí no país com um presidente da República que possa governar para a sociedade e não da maneira como está fazendo aí esse Michel Temer. Obrigado, presidente.